Assim, eram totalmente, tipo, no caso, anônimos, né? E aí começaram a entrar pra esse mundo, teve toda a mudança de assédio de fã. Como é que foi? Tipo, a experiência, assim, pra vocês. E o Gabriel, a gente fala que a gente nunca teve um boom, assim. Nunca, tipo, caraca, do dia pra noite ganhamos milhões de seguidores. A gente foi crescendo aos poucos, tá ligado? Um ano ganhava 100 mil, outro ano ganhava 200 mil seguidores. Aí vai crescendo. Mas, de fato, teve alguma situação, assim, que eu, tipo, nunca esqueço. A gente, em 2019, foi pra Disney. E aí a gente fez o negócio Disney com os irmãos Escríbio. Aham. Aí, beleza. Aí, pô, a gente conseguiu levar 30 fãs pra Disney com a gente. Aí a gente levando eles e tal. Aí chegou um dia num parque lá. Acho que foi o parque da Universal. Foi. Que a gente saiu do brinquedo. No que a gente saiu do brinquedo, tinha mais de, sabe, mais de cinco excursões. Assim, na porta do... Escola, né? De escola. Na porta do brinquedo. Cara, começou três, quatro, cinco, tirar foto. Do nada, quando a gente vai ver, é uma multidão de gente vindo tirar foto com a gente. O modo dele, o segurança do parque, tipo... Sem entender nada. Acho que é a primeira vez que a gente realmente falou assim, caraca. Deu certo. Aí a Rexona chamou a gente pro... Pro show do Night United, que teve no Rio. Foi o primeiro show do Night United, assim, tipo, no Rio de Janeiro. Aí chamaram a gente. Aí a gente chegando... Aí eu liguei pra mulher da Rexona e falei, ó, chegamos aqui e tal. Tudo certo, pra onde a gente entra. Ela, ó, pode ficar esperando aí na entrada, que eu já tô chegando pra buscar vocês pra gente entrar. Só que tinha um mar de gente, assim, um mar de criança, assim, no... Imagina, Night United ainda. Aí a gente chegou lá de boa. Aí veio uma pedir pra tirar foto, duas pedir pra tirar foto. E depois que a primeira... E uma encoraja a outra. Pede. Eles vão se encorajando, eles perdem a vergonha e começam. Aí começou a vir um, dois, três, quatro, cinco anos. A gente vai ver, mano, mais de gente pedindo pra tirar foto. Mó dogueira. Aí foi ali que eu olhei e falei, mano... Caraca, o negócio... Foi a primeira vez que o segurança teve que tirar a gente do lugar. Que tava, tipo, realmente causando muito tumulto. Aí eu falei, caraca, ali o negócio... O negócio virou. Só que... Mas só que eu acho que é muito bom, né? Nossa, é muito legal. Gosto muito. Gosto muito. O carinho que a gente recebe deles, assim... E aí eu falei isso em outro podcast e vou falar agora de novo. Quando você vê, tipo, pelo celular é uma coisa. Agora, quando você vê pessoalmente... Não dá pra ter noção. É porque a gente não tem noção da quantidade, assim. Ah, dois milhões de seguidores, tá? Mas o que são dois milhões de pessoas? De pessoas na tua frente. Não, isso que a gente, tipo... Isso que hoje, 100 mil seguidores, a galera ainda, tipo, acha que não é muito. Então, tipo... É, mano. 100 mil já é muita coisa. 100 mil é um rockerinho inteiro. Sabe o que que é isso? É um rockerinho inteiro. A gente teve uma festa de comemoração de 100 mil inscritos. Mano, foram 400 pessoas lá ver a gente. E a gente, caraca, mano... Como é que a gente conseguiu botar 400 pessoas aqui com 100 mil? E a parte ruim dessa pessoa? Parte boa? E a parte ruim, tipo, dessa mudança de anônimo pra pessoas conhecidas? Cara, eu vou te falar uma coisa que eu acho ruim, assim, que eu fico, mano... É complicado que é meio frustrante, tipo... Você começa a ficar refém dos números. Sabe? Cara, teve uma época que eu era viciado em olhar analytics. Eu ficava lá, atualizando, atualizando. Nossa, subiu dois negócios. Aí se eu perdia três, eu já ficava maluco. Ah, perdi três seguidores, mas o que eu faço agora? O mundo vai acabar. Aí você vira refém dos números, cara. Isso aí é muito ruim. Nossa, depois tem um vídeo, deu pouco view. O que que eu faço agora? Aí começa a ficar desesperado. E aí começa a ficar desesperado. Fica maluco. Acho que essa é a pior parte, assim, porque você vira refém dos números. Porque é o seu trabalho, então você trabalha com isso. E se você não tem número, você começa a ficar maluco. Exatamente. Fala, caraca, tudo que eu sonhei vai dar errado. Comissão. 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 Comissão.